Você vai ficar um pouco assim, tá? Ah, não acredito. Assim? Isso. Não, calma. Porque você é muito alta. Oi, gente. Tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha irmã. Surpresa. Surpresa. E a gente tá aqui no tédio. Aí a Letícia disse, ah, vamos fazer um vídeo de eu te maquiando. Eu tô há anos pedindo isso. A gente decidiu fazer esse vídeo totalmente aleatório. Só botei uma blusinha porque eu estava de pijama. E ela vai tentar fazer minha maquiagem. Já vou avisando que a minha pele é um pequeno problema porque eu não consigo usar base líquida. Minha pele é muito seca e eu tenho machucado. Então fica casquinha. Se eu estiver aqui cortando minha cabeça, eu vou ficar muito irritada. Não, não tá. Eu vou começar. Olha só, vai ser a segunda vez que eu vou gastar a minha maquiagem hoje. Pra nada. Pra nada. Você está fazendo um vídeo. Com a diva da Joda. Ai, uma pessoa que estava me assistindo fiquei muito feliz quando falou que eu era diva e me sigo no Twitter. Seu BB Pri é moreno. Você vai ser moreno. O nome dessa pessoa no Twitter era Jess. Tá, pxá, pxá, pxá. E eu fiquei muito feliz, sério. Muito obrigada. E eu espero que continue assistindo meus vídeos. O top sempre dá um jeito de aparecer nos vídeos. Ou é o som dele, ou é a presença dele aqui. Essa cara linda e maravilhosa. Essa salsicha. Você tem que falar o que você está fazendo. Eu estou espalhando. Com bastante agressividade. Dá pra ver? Com bastante agressividade. Enquanto ela está falando, o negócio está secando no meu rosto, ela não vai conseguir misturar. Robi, que saco! Eu vou pra base. É base? Base? Mas BB Cream não precisa de base. Agora é base. Então eu vou usar uma Beauty Blender. Beauty Blender. Isso aqui é uma... Eu vou usar uma base da Red and Wild. Que era a minha. Mas aí, como eu tenho problema com base líquida, como eu já falei, então ficou pra ela, sortuda. Olha que profissa! Essa mãozinha aqui. A Beauty Blender. Assim, geralmente quando eu falo isso pra mim, eu misturo com a minha base pra ficar da minha cor, mas já que você é branca, é ela. Eu vou ser agora, né? Mas eu sou mais ou menos. Coisa que você é. Mas você comprou essa cor dessa base? Essa base é branca. Eu sou o quê? O negona? Não, branca, branca. Papel. Sei lá. Passar na boca. Que nojo você passa isso na sua boca. Você não limpa, não. Que nojo, Letícia. Ótimo exemplo. Quase cuspir. Para! Atrapalha nas gravações! Para de piscar na vida. Minha filha, você tá enfiando uma esponja. Uma esponja, não vai machucar em nada. Tá enfiando uma Beauty Blender. Vamos lá, você espera que eu não pisque. Tá muito branca. O que é isso? Por que comprou essa base? Mas vai ficar assim. Fale aí. Porque eu não vei a cor. Foi a primeira base que eu comprei na minha vida. E esse foi em abril. Traga minhas zumbas. Não, calma aí. Uma OBS. Elas não limpam os pincel. Elas não limpam. Elas não limpam os pincel. Será que eu tô cortada? Vou botar de longe, fica assim boa. É, corretivo. Eu vou usar o zumbas que eu sou da sua boa. Já percebeu? Mas por que eu não tô usando as suas coisas? Eu tô usando as minhas. Se eu for aí. Essa minha maleza de maquiagem aqui, ela tá usando as coisas dela. Esse aqui é o número 001. O que eu vou fazer? Vou fazer um triângulo. Não começa com essas loucuras. Embaixo dos olhos. Letícia, você vai quebrar isso. Olha a foto. Minha filha. Que foda. Letícia, você é muito agressiva. Você vai matar. Ai, cara. Você tá desenhando um triângulo, né, cara? Mas é pra fazer assim. Na verdade é pra ficar mais iluminado, né? Mas como você ajuda muito branca e eu, quando estiver branco, não vai fazer a menor diferença, mas... Vai ficar na cor natural. Ai, não. Começou. Ela vai fazer uma bola no meu queixo. Vai fazer um paralelopípedo no meu nariz. Olha só, se vocês já viram um vídeo de como fazer iluminação no gosto, vocês sabem que ela vai fazer isso mesmo. Que? Quê? Mostra pra câmera isso. Eu fiz de propósito. Você fez de propósito? Não, não. Eu tô com o bigodinho. Eu tô sofrendo. Eu tô linda e maravilhosa. Então, maquiagem por Letícia. Vai ser, ó. E bate. Não é que ficou iluminado mesmo? Eu tenho iluminador, tá? Eu sei. Vamos aí. Meu iluminador dá pra face... Face em terra de novo. Para de espremer os olhos. Eu vou te matar. É pra fazer suco. É sério. Vira pra mim que saco você tá assim, olha. Eu ia falar que o meu iluminador é pra face... Ah lá, eu ia falar face em terra de novo. É pra face da terra inteira. Demorei muito pra falar isso. Minha sombrancelha é engraçada. Minha sombrancelha é engraçada porque minha sombrancelha... Posso te falar? Você tá muito agressiva. E você é muito agressiva. Eu pensava que nesse vídeo a gente tá mais alterada. E nos outros a gente tá tipo... Olá, tudo bem? Como vão vocês? Como será? Quero só ver o final... Eu não tô com espelho nenhum. Quero só ver o final disso. Dessa jossa. Você vai usar o iluminador na minha cara inteira? Não, tô. Você tem que passar o pó primeiro, né? Eu não vou passar pó. O que é isso? Pó. Você vai... Olha o pincelzinho que você vai usar pra passar o pó. Eu não vou passar na minha cara. É, filha, eu sei o que eu tô fazendo. Usa como... Que isso? Usa como bronzer. Não, é tão escuro assim também, né? Você deu ilumin... Você ilumina minha cara com condicionador, não. Com... Corretivo, depois com pó. E agora eu tô fazendo um pó escuro. Me pinte como uma dessas garotas francesas. Agora eu vou usar bronzer. Por bronzer. Por bronzer. Por bronzer. Olha a cor disso. Olha a cor disso. Perfeito. É um bronzer, não é? Vai fazer malévola. Cala a boca! Tô toda descabelada. É quando eu vou ver eu tô... Tô um losango. Losango, losango. Eu não sei. Por que a gente gosta de fazer... A sombra antes do... Dependendo da sombra. Dependendo da sombra. Dependendo da sombra. Dependendo da sombra. Dicas de valor da cena. Não. Porque dependendo da sombra, suja muito. Tipo aquelas com glitter. Então é mais fácil fazer o olho primeiro Pra depois limpar com corretivo e base. Dicas de Julia. Ai! É varize no rosto. Quando você tirar seu dedo da minha tese Você vai tá sem base. Vai tá só digital assim. Lá 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 lá. Não fica. Não fica. A gente tem sombra de criança. Por que você não mostrou mais câmeras? Vai. Não. Por que não tá escrito nada na tampa? Tá escrito... Tem uma letra aqui mesmo. Que letra estranha. Aposto que vocês nunca viram maquiagem tão divertida. Aposto que se a Fabi Santina e a Nina Secret... Até parece. Fizessem maquiagem não seria tão divertido quanto a gente. Só pra conquistar. Só pra conquistar. Eu adoro elas, tá? Inclusive eu queria ter a beleza delas e capacidade assim de falar com as câmeras. E a quantidade de seguidores. E assim, esse look é mais pra festa, tá? Eu não recomendaria usar em casa não. Ou pra estola. Ou pra ir no supermercado, assim. Enquanto sua mãe te manda. Quero ver vocês fazerem esse lanceiro. Aí sim que vai estar o desafio, minha filha. Não acaba. Eu vou treinando pra fazer esse tipo de sombra aqui. A gente tem que fazer sombra. Um triângulo sem final. O tema desse vídeo é triângulo. O tema desse vídeo é iluminati. No final do vídeo eu vou dar um trecho do outro. E o resultado final. Nossa, a gente vai estar muito diferente daquele filme que a gente fez muito tempo. Assista até o final pra ver como a gente era. Muito feliz. Tá, tá ótimo. Agora eu vou fazer o delineado. Com uma extensão. Olha a pose da garota. Não pisca. Tá igual. Não, esse tá mais grosso. Mas a gente tem que imaginar que você se eu estivesse igual a esse, tá? Ficou bonita? Agora a gente vai passar um lápis branco embaixo pra fazer o olho ficar maior. Quase fui esse lápis pro meu olho agora. Não. Eu odeio coisa no meu olho, sério. Vamos para os cílios. Qual é a máscara? A máscara é o Colossal. Que todo mundo conhece. E ama. Mentira, eu não gosto tanto dela. Quanto menos eu gosto muito. Eu sou muito só que ela arruma. Pessoal, isso que vocês vão ter, isso que você vai ter, eu já caguei pra você. Tchau. Tá preto. Minha boca tá preta? Não. Não. Deu um toque de morbidez. Olha, você tem uma boca agora. Esse é o resultado final. Eu espero que esteja focando. Eu espero que dê pra ver. Esse é o resultado. Podem contratar a Letícia. Mentira, ela é muito agressiva. Eu não contratem. Ah, não tá tão ruim. Acabou. Para. Só não gostei da boca. Jota. Cara, eu só tava falando quando eu tava botando o negócio. Olha. Parece que eu tenho erros. Mas para, olha o olho. Ficou muito bom. O olho ficou legal. Só faltou a sobrancelha. É, mas isso aí você faz. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês curtam, se inscrevam, divulguem, compartilhem, que é a mesma coisa. Sigam no Twitter, sigam no Instagram. Ah, e só um OBS. Não foi um tutorial. Por isso que a Letícia não tava fazendo passo a passo. E é isso. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. E assistam, e curtam, e se inscrevam.